Olá, bom dia! Somos uma empresa de engenharia com mais de 11 anos de mercado. Hoje vamos falar da nossa base magnética projetada para transmissores de rádios comunitárias móveis. Por exemplo, aqui a base magnética, aqui a antena FM ajustável em qualquer frequência de FM, aqui no caso do cliente, aqui é conector BNC macho, vai com 5 metros de cabo, mas permite outros tamanhos, até 30 metros, 40 metros, depende da necessidade do cliente. A base magnética, ela suporta aqui a troca do cabo, então os parafusos aqui são de aço inox expostos, aqui é uma borracha para não deixar escorregar no veículo e grudar no veículo, no carro, na carcaça metálica. E aqui a antena, rosqueada aqui, ela vem com 4 ajustes aqui para soltar e regular as varitas de aço inox, de acordo com a frequência, informamos os ajustes após a compra. Tem uma ponteira aqui, aqui é a ponteira de alumínio, aqui é aço inox, aqui é para fuso niquelado, para aguentar o banho e desincado. Pode ficar exposto na chuva, no sol, tá? O uso indoor, eventos, etc. E é isso daí, meu muito obrigado, hein? Se puder, inscreva-se aqui no nosso canal, que é muito importante, e deixe seus comentários. Valeu, hein! ... ... Vamos lá. 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 Vamos lá.